Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Gilcardi, em matemática, e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre projeção ortogonal. Me acompanha aqui na leitura do enunciado. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINI, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa, em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é Então vamos lá aqui, o que é que a gente tem? A gente tem o sol a pino, então os raios solares batendo aqui ortogonalmente. Quando eles baterem na letra, eles não vão conseguir passar aqui, e aí vai gerar uma sombra, que é o que a questão quer que se analise. Então aqui abaixo da letra P, nós temos uma sombra. Só que aí o raio solar passa aqui entre as letras, deixando uma região clara aqui no meio. Aí depois ele vai ficar com uma sombra relacionada ao I, uma região clara entre o I e o N aqui, seria essa região. O N vai ser uma sombra mais intensa, depois a gente tem uma região clara entre o N e o E, seria essa região aqui, fundando um pouco aqui a escala na sombra. E por fim, o E, ele vai dar a sombra dele. E aí nós temos então essa região, o que é que nós temos que procurar? Uma alternativa que apresente uma, duas, três, quatro sombras e o espaçamento entre elas, né? Três espaçamentos aqui entre elas. Aí você vai olhar aqui a alternativa A. Na alternativa A, você tem uma sombra contínua, não tem espaçamento, então não pode ser ela a resposta. Na alternativa B, você tem um, dois, três, quatro espaçamentos, também não pode ser a resposta. Na alternativa C, você tem três espaçamentos, mas eles são de tamanhos diferentes. E a questão deixa bem claro que a distância entre duas letras é sempre a mesma, então os espaçamentos, eles têm que ser iguais. A alternativa D, nós temos novamente aí, quatro espaçamentos, então não pode ser ela. A alternativa E, a resposta é correta. Ela apresenta três espaçamentos, todos de mesmo tamanho. Então com isso a gente resolve essa questão e eu volto a encontrar você na próxima. Até lá.